O motorista não tá entendendo nada, o retrovisor me vê chorar Bateu uma salda de danada, um vídeo que acaba de me mandar Eu não consigo me conter, lágrimas caem como cachoeira Lembrando de você, me amando noites inteiras O seu calor e seu cheiro, e suspiros frequentes, foram direto no esquerdo Esse filme não mente, o tempo tem custo, e não dá freadas Não quero um futuro em que você faz falta, vamos deixar de brigas Por ciúmes e fofocas, nosso amor não é mentira E o tempo sempre cobra, vamos deixar de brigas Por ciúmes e fofocas, nosso amor não é mentira E o tempo sempre cobra O motorista não tá entendendo nada, o retrovisor me vê chorar Bateu uma salda de danada, um vídeo que acaba de me mandar Eu não consigo me conter, lágrimas caem como cachoeira Lembrando de você, me amando noites inteiras O seu calor e seu cheiro, e suspiros frequentes, foram direto no esquerdo Esse filme não mente, o tempo tem custo, e não dá freadas Não quero um futuro em que você faz falta, vamos deixar de brigas Por ciúmes e fofocas, nosso amor não é mentira E o tempo sempre cobra Vamos deixar de brigas Por ciúmes e fofocas Nosso amor não é mentira E o tempo sempre cobra